Você tá cansado de não saber o que responder pro Chester quando ele aparece pra você em That's Not My Neighbor? Então vem comigo que eu também tô cansado e eu tenho as suas respostas e eu vou te passar nesse vídeo. Bem-vindo ao canal Wallace W1, já adianto que se você gostar desse vídeo, vou pedir pra você deixar o like, né, deixar o curtir, obviamente, e também comentar o que você achou. Você também pode me seguir lá no Instagram, o meu é o Wallace W1, e você pode também, se possível, e se aparecer pra você essa opção, deixar um hype aqui no vídeo também pra me ajudar a rodar esse vídeo. Vamos lá, que pra isso ele precisa aparecer, né, e não é uma coisa muito fácil, assim, digamos, do queridão aparecer aqui pra gente. Então vamos lá, moda arcade, né, vamos ao lado normal. Skip. Skip. Vou deixar a porta aberta e a hora que ele aparecer, aí eu volto aqui com vocês, tá? Cadê esse homem, pelo amor de Deus? Eu vou morrer e ele não vai aparecer, tenho certeza. Morri, ele não apareceu. Aqui, ó. Vamos lá, play again. Não quero nem ver a nota, que esse foi horrível. Não quero nem ver a nota, que esse foi horrível. Ah, o queridão apareceu. Tá aqui, enfim. Qual é o significado da vida, do universo e de tudo mais? E aqui fica, ó, a dica 42. Ah, eu li também que, pra você que for colocar na hora que o Chester perguntar, você pode colocar tanto 42 em inglês, junto, quanto 42 também separado. Então, são essas três fórmulas que aceitam a resposta. 42 separado, 42 junto e 42 numérico. Vamos pra próxima pergunta. Qual que é a próxima, querido? Qual é o nome científico do animal australiano que muda drasticamente de aparência quando é removido do seu habitat natural? Eu não sei, mas de acordo com os internautas, é psicrolutes... Psicrolutes marcidos. Alguma coisa assim. Viu? Aparentemente está certo, os internautas estão certos. Qual é o nome do único esporte que permite que você... Dá um soco na cara do oponente porque ele captura um pedaço? Eu não entendi a pergunta, a tradução também está meio ruim, mas é box de xadrez, amores. Então, já anoto aí pra vocês. Isso. Isso. Isso é incorrect. Ah, eu acho que eu tinha que ter colocado em inglês. E eu morri. Vamos atrás do Chester de novo. Cicrolute marcidos. Agora é Chess Boxing. Já anota aí pra você colocar no seu também. Pelo menos quantas vezes você tem a sheet of paper to cover the distance between the shark and murder. Meu filho, você acha que eu tenho cara de quem sabe isso? Não sou nick o suficiente, mas é 38 de acordo com os internautas. Então, tá bom. Decay is high. Ou seja, a chave está escondida. É um código de acordo com o que colocaram aqui. É um código que decifrando dá Uranus. Para vocês terem uma noção da brisa que é esse Chester. O número de piratas caíram ao partir do século XIX, é isso? Something like that. That's correct. Ai, eu escondido todos os pontos. Nem me diga, querido. Com a pequena ajuda da internet. Amei. E agora eu tenho isso no meu chamuleto. Ai, eu alzo. E é isso, gente. E é nessa que a gente vai. Se você curtiu o vídeo, curte o vídeo, vai. E comenta o que você achou também. Se inscreve, me segue lá no Instagram, arroba o alacw1. E hype esse vídeo, se aparecer para você, tá bom? Beijos e até mais.